OU Yeah, yeah Dadaboladão, baby J-S Yo, ey Vou te machucar Vou te machucar, vem cá Vou te machucar Vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Sou fã dessa menina Que me faz delirar Me alucina E eu não sei mais disfarçar Quando ela empina Não paro de olhar Então menina Hoje eu vou te botar Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Vou te machucar, 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 vem cá Vou te machucar, 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 vem cá Toma, 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 toma Eu sou fã dessa menina, que me faz delirar E alucina, que eu nem sei disfarçar Quando ela empina, não pare de olhar Então menina, hoje eu vou te botar Eu te machu, 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 machuca, vem cá Eu te machu, 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 machuca, vem cá Toma, 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 toma Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Mato-t哦-t哦-t oh-t t oh